A gente mostrou aqui no Fala Rio Grande a chegada dos primeiros animais para a Expo Inter 2024. Antes deles ingressarem na feira, os exemplares passam por uma inspeção sanitária. Desde a manhã de segunda-feira, a movimentação é grande na aula de inspeção dos animais que chegam para a 47ª edição da Expo Inter aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Essa aula fica próxima ao Portão 8, que é exclusivo para o desembarque desses animais. Então, exclusivo para esses caminhões que fazem o transporte justamente dos animais. Então, vão ser expostos aqui na feira, que começa no sábado e que vai até o outro domingo, dia 1º de setembro. O parque que ainda segue aqui em obras, mas as baias dos animais já estão praticamente prontas por aqui. A gente, esse ano, inclusive, vai contar com um número maior de animais. Vão ser 4.800 animais de 92 raças. Animais argola, que participam de julgamentos, e também os rústicos, que vão a leilão. No ano passado, só para a gente ter uma comparação, a gente teve 4.200 exemplares de 89 raças. E eu estou aqui com o Aurélio Maia Vieira, que é a fiscal estadual agropecuária e também coordenadora aqui da defesa da Expo Inter, da parte agropecuária. Se o Aurélio puder explicar, então, para a gente como é que é feita essa inspeção. Os animais já chegam aqui e já passam por essa inspeção inicial, né? Sim, bom dia. Sim, o portão 8 é onde são recepcionados os animais. Todas as cargas entram pelo 8 e são recepcionadas pelas equipes da Defesa Sanitária Animal. Nós trabalhamos com 4 equipes de veterinários, cada equipe com 11 servidores. Então, os animais chegam no parque, entram no portão 8, são recebidos pelas equipes. É feita uma conferência na documentação, onde é observada a guia de trânsito animal. E cada espécie, existem exigências sanitárias diferentes. Então, é feita toda a conferência da documentação, os animais desembarcam. Aí é feita uma inspeção visual nos animais. E só depois que eles são liberados para entrar ao parque. Perfeito. Ontem, inclusive, a gente abriu, a gente acompanhou, inclusive, aqui na programação do Obra TV, a abertura dos portões do parque para a chegada dos animais. A gente já tem uma atualização no número de animais nesse primeiro dia. Sim, sim. Nós desde a manhã de ontem, das 8 horas da manhã de ontem, que os nossos plantões vão das 8 da manhã às 10 da noite. Ontem, até as 10 da noite, já entraram no parque 457 animais. Sendo 240 ovinos, 201 bovinos e 16 equinos. Bom, muitos expositores fazem questão de chegar já nos primeiros dias possíveis, né? Da abertura dos portões para a chegada dos animais. Até para que eles também se adaptem ao ambiente aqui, né? Já que é uma exposição de 8 dias, né? Exato. Esses animais, o pessoal já começa a chegar mais cedo, que é para já procurar uma acomodação, né? E também para... Porque existe todo um estresse de viagem nesses animais, mudança de ambiente, tudo isso. Então, isso tudo está relacionado com o bem-estar animal. Então, a gente preza muito essa questão do bem-estar animal. E os animais... A gente procura, né? O próprio cabanheiro, o próprio parque, oferecer condições para que ocorra um bem-estar animal. Sobre essas baias, inclusive, depende muito da raça, né? Alguns têm a questão da areia, outros são cascas de arroz, também, se puder explicar. Até para o conforto também dos animais aqui, né? Exato. Por exemplo, os equinos são em baias fechadas, né? Já os ovinos também permanecem em baias fechadas, com a cama própria, com a acomodação própria. E os bovinos já ficam no pavilhão. Tanto os bovinos de leite, como os bovinos de corte. Mas, como é que eu vou dizer? Ficam juntos os animais, num ambiente grande. Perfeito. Tá certo. Muito obrigado, então, pelo esclarecimento. Trabalho importante da inspeção, né? Os animais chegam aqui. A primeira etapa, então, já é a fiscalização, então, desses animais que chegam ao Parque de Exposições Assis Brasil. E, a partir de agora, essa aula aqui vai ficar movimentada, né? Ao longo de todos esses dias da Expo Inter, 47ª edição, começando no sábado e que vai até o outro domingo, dia 1º de setembro, aqui em Esteio. Josh Pittencourt, para o Fala Rio Grande. Tchau, tchau.